Música Gente do canal do meu youtuber Tudo bem com vocês? Hoje a gente vamos fazer aquele vídeo Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz música Como eu faço música A gente não, eu né Vocês, comigo e eu com vocês então como que eu vou fazer isso hoje pra vocês vocês me acompanhem até no final e deixa aquele likezão nesse vídeo não esqueça de entrar nesse vídeo deixando um like pra mim, tá? e muito obrigada por vocês me seguirem aqui espero que um dia nós fizemos 400 mil e nós saibamos 335 mil né, a gente tá lá não sai mais desses 335 mil então divulgue meu canal pra mim eu vou sair desses 355 mil tá gente? vamos lá vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer mousse de maracujá vou usar creme de leite leite condensado aqui tem 2 2 polpa de maracujá batido pouquinho assim de água, tá gente? e gelatina sem sabor e vou mostrar pra vocês como que vai ser fácil e rápido, vocês façam ir na casa de vocês e falem minha moranguinho, eu fiz igual você a gente vai despejar tudo no liquidificador bora lá, né? que vai dar certo gente, agora gente, eu espero que vocês gostaram desse vídeo se você tiver gostado desse vídeo deixa muito like aí pra mim vamos usar uma meta de like nesse vídeo pelo menos 5 mil likes, meus amores que eu vou saber que vocês estão gostando do vídeo e eu vou tá repetindo pra vocês esse modelo de vídeo então vamos lá agora é só bater agora no liquidificador, tá? mas como diluiu a gelatina sem sabor eu já mostrei pra vocês no vídeo do de pudim vou até deixar o linkzinho deles aqui embaixo pra você estar assistindo, tá? então vamos lá vou diluir agora vou colocar aqui gente, tem que deixar bater 2 minutos depois todos os ingredientes juntos a gelatina, o leite condensado o creme de leite e a gelatina sem sabor mas as duas polpa de maracujá vocês deixam bater bastante vou só dissolver a gelatina sem sabor e vou colocar aqui dentro vai ficar super gostoso vocês vão ver o tanto vai ficar gostoso com 4 ingredientes a gente já faz o nosso mousse de maracujá então vamos lá já fui viável vou colocar aqui na tigela eu já bati tudo já tá tudo batido agora é só colocar na geladeira e esperar ficar bem consistente na hora que estiver bem consistente eu vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso mousse de maracujá meus amores pronto, meu mousse de maracujá pronto olha só a consistência meus amores espero que vocês assistiram esse vídeo até aqui no final e eu vou ler todos os comentários pra você ver pra garantir pra mim que você assistiu esse vídeo até aqui no final você vai escrever embaixo esse minha moranguinho tá bom? eu vou dar coraçãozinho em todos os comentários que escrever aqui pra mim minha moranguinho tá bom? espero vocês nos comentários também, tá? beijo de Rubi Andamaceni para mim eu vou ler